Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou na noite deste domingo um novo acordo para por fim a greve dos caminhoneiros. Entre os pontos está a redução do preço do diesel nas bombas. Vamos então conversar com a repórter Cleide Lopes, que está no Palácio do Planalto. Olá, Cleide. Novamente, bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Já estão valendo as medidas anunciadas no domingo pelo presidente Michel Temer para atender as reivindicações dos caminhoneiros. Elas foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União. Há oito dias, esses trabalhadores iniciaram a paralisação nacional, o que resultou no desabastecimento de vários setores, como, por exemplo, de alimentos, filas em postos de combustíveis e cancelamentos de voos. Desde o início da greve, o governo vem negociando com a categoria. E vamos ver agora as medidas anunciadas pelo presidente. O preço do diesel terá redução de R$ 0,46 por litro, válido pelos próximos 60 dias. Após esse período, os reajustes vão ser mensais. Assim, segundo o presidente Michel Temer, os caminhoneiros vão poder prever os seus gastos. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E para chegar a esses R$ 0,46, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar a Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes dois anos. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Uma medida provisória vai garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. A medida vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Também, por medida provisória, será estabelecida uma tabela mínima de frete. Além disso, os caminhoneiros autônomos vão ficar responsáveis por 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente lembrou que as 12 medidas negociadas anteriormente pelo governo e as lideranças da greve dos caminhoneiros continuam valendo. Entre elas, a de que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. E ainda hoje, o Ministério da Fazenda vai detalhar o impacto na redução do preço do diesel, estimado em R$ 9,5 bilhões. E à tarde, às 15 horas, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca Souza. É com você, Thaísa. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. A partir de amanhã, São Paulo recebe o Fórum de Investimentos Brasil, um grande evento que destaca as melhores oportunidades de negócios no país. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acredita que infraestrutura é o setor estratégico para quem quer investir no agro. O setor agrícola do agronegócio brasileiro é um setor muito pungente e muito dinâmico. Portanto, ele é responsável quase por 30% do PIB nacional quando a gente considerar todas as coisas que são feitas para a agricultura, de insumos que vêm ou de mercadoria que saem. Isso demanda muitos serviços, transportes, como rodovias, como ferrovias, portos. E nesta área, o Brasil ainda é carente e nesta área, para mim, reside as grandes possibilidades de investimento na área do agro fora das porteiras de fazenda. Qualquer empresário de qualquer lugar do mundo, ele vai fazer um investimento e ele quer saber como ele entra no negócio, como ele fica no negócio e principalmente no momento que ele quiser sair do negócio, como ele sai. Essas regras bem claras, bem definidas, é que farão a atração dos novos investimentos no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto